Olá, bom dia! Criado mais um canal de atendimento para ajudar quem precisa do auxílio emergencial. Pelo novo aplicativo, é possível consultar como está o andamento do pedido. Brasil tem mais de 48 mil pessoas recuperadas do coronavírus, entre mais de 114 mil infectados. E o Ministério da Saúde faz um alerta para os cuidados com a doença, inclusive os jovens. E veja também, termina esta semana a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe. Hoje é quarta-feira, 6 de maio. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A partir de agora, quem solicitou o auxílio emergencial tem um novo canal para acompanhar a situação do pedido. O Ministério da Cidadania e a Data Preve lançaram um portal com informações sobre os cadastros. Em menos de um mês, 97 milhões e 700 mil cadastros com pedido do auxílio foram homologados. Desses, mais de 50 milhões atenderam aos critérios e receberam o benefício. Leonardo é autônomo e fez o cadastro para receber o auxílio emergencial de 600 reais. Mas por causa de um erro no preenchimento, teve o benefício negado. Como eu estava ansioso e preocupado com a situação, comecei a fazer e preencher os dados. Só que quando pedi o CPF de alguém que morava comigo na minha casa, eu coloquei o CPF errado. Desempregada Jéssica também espera a aprovação para receber o auxílio. Fiz o cadastro no dia 7, com o meu e da minha mãe. Porém, por volta do dia 22, 23 de abril, tivemos a resposta de dados inconclusivos. Realizamos o cadastro novamente, por volta do dia 23, mas até agora não tivemos resposta. De acordo com o Ministério da Cidadania, mais de 12 milhões de pessoas estão nessa situação. Tiveram o cadastro classificado como inconclusivo e terão que refazer o pedido do auxílio. E agora podem contar com uma nova plataforma na internet para acompanhar o passo a passo da solicitação. Basta acessar esse portal lançado pelo Ministério da Cidadania e pela Dataprev. Para fazer a consulta, é preciso preencher alguns dados, como CPF e nome completo. Pela ferramenta, é possível acompanhar detalhes, como o motivo da negativa do benefício e a análise do segundo requerimento. O objetivo, segundo o governo, é garantir a transparência no processamento dos dados informados. E o número de auxílios emergenciais pagos pela Caixa nesta semana foi 10 vezes maior do que o da semana passada. Ao todo, já foram movimentadas mais de 16 milhões de contas digitais. De 143 mil no dia 27 de abril, o número de pagamentos do auxílio emergencial saltou para 1 milhão 335 mil pagamentos em 5 de maio. Os dados dizem respeito ao saque da poupança social para quem não tinha conta na Caixa. Não precisa chegar na fila de madrugada, todas as pessoas serão atendidas, então vocês podem, comecem, a gente só vai fechar a agência depois de atender a última pessoa, o último brasileiro dentro da agência. Pedro Guimarães destacou ainda a importância da inclusão de tantos brasileiros no sistema bancário. Certamente, é um foco da Caixa Econômica Federal, após esta pandemia, após esse benefício, que estas pessoas têm uma inclusão de fato no mercado. Então, várias delas serão, sim, se quiserem tomar crédito, poderão tomar na Caixa, provavelmente via o microcrédito. Segundo a última atualização do Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 48 mil pessoas recuperadas da Covid-19, entre mais de 114 mil infectados. De acordo com o secretário de Vigilância em Saúde, considerando todas as pessoas que contraem o coronavírus, a maioria se recupera. De cada 100 pessoas, 80 não vão desenvolver nenhum sinal e sintoma, mas pegou a doença, foi infectado. Vai ter uma doença leve, uma doença leve, sintomas bem em brandos. 20 vão precisar de algum tipo de atendimento mais especializado, internação, vão ficar. 5 vão precisar de respirador, ou seja, vão se agravar. Obviamente, todo esse restante que recebeu alta e que não foi nem para o hospital, foi curada. Então, o número de curados é imensamente maior do que o número de pessoas que evoluem para casos graves. E para ajudar no enfrentamento da pandemia, o Ministério da Saúde enviou no último fim de semana mais 100 respiradores para 4 estados. Amapá, Ceará, Paraíba e Pernambuco. Com isso, chega a 487 o número de equipamentos distribuídos para ajudar no tratamento de pacientes graves da Covid-19. E o secretário de Vigilância em Saúde disse nesta terça-feira que a doença ainda está sendo estudada em todo o mundo e é necessário que todos tomem os cuidados básicos, inclusive os jovens. As autoridades atuais na Europa estão observando que metade dos casos graves na França e na Holanda são em pessoas com menos de 50 anos de idade. E é importante que todos saibam que os jovens também podem ser afetados e que eles devem tomar precauções que a gente vem relatando sistematicamente. Lavar as mãos, usar máscara e fazer as medidas de etiqueta respiratória. Olha, e atenção para um aviso importante. Termina esta semana a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe e uma outra etapa começa na próxima segunda-feira. Vamos conversar então com a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela está lá no Palácio do Planalto. Luciana, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso aí, mas olha só, Renata. Essa segunda etapa da campanha de vacinação chega ao fim com apenas 36% das vacinas dadas. Pelo menos 5 milhões e 600 mil pessoas foram imunizadas, mas ainda faltam cerca de 10 milhões. Lembrando que essa segunda etapa tem como público-alvo caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte público, trabalhadores portuários, povos indígenas, profissionais de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas, jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. A terceira etapa da campanha de vacinação contra a gripe começa dia 11, próxima segunda-feira. E vão poder se vacinar crianças de 6 meses a 6 anos de idade, grávidas e mulheres que tiveram filhos recentemente. E o Ministério da Saúde faz um alerta. As pessoas devem ir aos postos de saúde para se vacinar independente da pandemia de Covid-19. Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. Profissionais de saúde, militares e civis participam de um treinamento em hospitais das Forças Armadas para atuarem em emergências clínicas e cuidados intensivos com pacientes de Covid-19. O treinamento teve início em hospitais militares de Brasília, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Participam médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem. O objetivo da capacitação é a troca de informações técnicas e científicas sobre o novo coronavírus. O curso vai abordar vários temas, entre eles, as normas de proteção individual para a realização de procedimentos de forma segura. Ao todo, foram abertas 480 vagas. A coordenação do treinamento é do Ministério da Defesa. Muitas das pessoas que estão vindo aqui já estão atuando na área precípua de combate ao coronavírus. Já têm as suas informações, os seus conhecimentos adquiridos com essa lida. E quando eles trazem esses aperfeiçoamentos, nós também modificamos os nossos processos. Então, a questão é dinâmica. O aluno aprende, mas o professor aprende com o aluno também. A Marinha do Brasil está distribuindo cestas básicas para famílias de crianças e adolescentes que participam do programa Forças no Esporte. Desta vez, a distribuição foi em Santa Maria, no Distrito Federal. Na fila, as famílias obedeceram a distância exigida. Só nesta terça-feira foram distribuídas 85 cestas básicas. Ao todo, já foram entregues 18.570 kits de alimentação em todo o país, segundo o Ministério da Defesa. O Força no Esporte oferece aos jovens carentes, no contraturno escolar, atividades físicas e culturais, além de refeições diárias. E nesse momento de pandemia, o esforço é para continuar garantindo a alimentação de jovens e crianças. O governo federal já recebeu mais de 20 milhões de reais em doações de itens para o combate à pandemia do novo coronavírus. Vamos falar com esse assunto agora, então, com o repórter Igor Santos. Ele está no Rio de Janeiro. Igor, bom dia. Oi, Renata. Bom dia. Pois é, para ser mais preciso, essas doações já totalizam o equivalente a 20 milhões e 300 mil reais em equipamentos. Quem está organizando e recebendo as doações é o Ministério da Economia. Isso vem acontecendo desde abril. Entre esses equipamentos estão, por exemplo, máscaras, álcool em gel, luvas e também tablets e computadores que auxiliam muitos profissionais que estão trabalhando remotamente. Tanto pessoas físicas quanto empresas têm contribuído nesse esforço. Vale lembrar que o Ministério prorrogou até o dia 15 desse mês o prazo do edital de chamamento público para colaboração nessas doações que podem ser feitas presencialmente na Esplanada dos Ministérios, aí em Brasília ou pela internet por meio da plataforma reuse.gov.br Mas, primeiro, o usuário precisa se cadastrar no portal gov.br Depois, acessar o site e clicar em Quero Doar. Renata. Tá certo, Igor. Muito obrigada pelas suas informações. A pandemia da Covid-19 atingiu em cheio os pequenos negócios em todo o país. E para ajudar esses empresários a superarem a crise com inovação, o governo promove a interação deles com as startups. Para ajudar micro e pequenos empresários a não fecharem as portas, a ideia é apostar em inovação com a ajuda das startups. O Ministério da Economia, por meio do Inovativa Brasil, fez um mapeamento das startups com soluções ligadas à Covid-19. Foram identificadas mais de 700 alternativas envolvendo saúde, gestão e educação à distância. Agora estão sendo promovidos encontros virtuais entre as startups e os futuros clientes para encontrar as melhores saídas. A gente agora começou a realizar as apresentações ligadas a soluções para micro e pequenas empresas. Então, realizamos já um ligado a vendas online e também a delivery e logística. Mas nas próximas semanas vamos realizar demodeis ligadas à área de finanças, gestão de pessoas, gestão de fornecedores, entre outros. Nelson Soaer é sócio fundador da Randover, uma plataforma de armários inteligentes. Com pouco contato físico com o produto, o risco de contaminação na entrega é bem reduzido. Hoje nós somos procurados por micro e pequenas empresas que buscam soluções inteligentes para reduzir o custo das suas entregas e ter mais capilaridade, ou seja, mais presença nos grandes centros das cidades. Solução para a empresa de Leonardo Lorentes, que trabalha com entrega de documentos, produtos e alimentos. A possibilidade de utilizar armários que possam ser abertos, tanto pelo bike, utilizando o QR Code, quanto a distância via web, nos ajuda muito a estar em todos os pontos da cidade. Para participar da iniciativa, basta se cadastrar no site do Inovativa Brasil. Os encontros virtuais vão acontecer até o final de maio. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui na TV Brasil. Ótima quarta-feira e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri